Olá galera Fermejinha na beleza Olha eu não queria ta gravando Quer dizer eu queria ta jogando esse jogo O Slender Ta aparecendo na tela de vocês Agora infelizmente É Nem sei por agora né Por causa que seu jogo né Ah é Eu não sei o que me deu Em querer jogar esse jogo Mas eu vou jogar Por um motivo muito simples Eu me convenci Que em muitos jogos Tem que ter uma saída pra conseguir vencer E esse jogo eu nunca vi ninguém ganhando Sabe então Eu vou tentar umas 4 ou 5 vezes Filmando Vamos ver no que da Se for muito longo Eu talvez só separe as melhores partes Ou então É bem isso Cara eu não queria ta jogando esse jogo Eu 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 me sinto Meio que Assim dizem que trazem más influências Quando você joga esse tipo de jogo entende Jogos de terror Caralho Caralho 3 Framerate Caralho Ta voltou Porra cara eu to me cagando pra essa merda Vei Não de não não De tá pouco se fudendo ta ligado é Ah Ai foi só Caralho Cara eu sinto que alguma hora Eu vou virar em algum desses corredores E vai ter um bicho Pra comer meu cu E me É Eu ia falar um planasma agora a pouco Um planasma meio estranho Eu sou medroso pra caralho vei Especialmente quando se trata de jogos De terror Nada ali Ah cara Nenhuma nota Deixa eu correr vai Ah cara Filha da puta Por que que eu fui jogar esse jogo cara Ta foda-se vai Hum Eu não gosto dele Eu não gosto dele Vira Ai vocês viram Hum Eu to me assustando com o que eu to imaginando cara Já ta vendo o nível da coisa hein véi Eu to fudido nessa porra cara Ai meu deus do céu Eu tenho um medinho dessas coisas Ali uma nota Uma nota Uma nota Uma nota Uma nota Tá pronto 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 Ta tudo aqui Augusto São Fuinhas Eu imagino que fuinhas vivem debaixo da terra Tá foda-se o que seja Eu só foge cara I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl Se tiver o bicho estiver atrás de mim cara Eu to pouco me fudendo Eu não vou Ah tem uma nota Tem uma nota Pega Pega e foge Pega e foge Corre 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 Cala a boca Não não quero Musiquinha legal Corre 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 Cadê essa puta Filha da puta Vai me assustar Vai me assustar no rego da tua avó Sua filha da puta Eu não vou virar Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Eu sei que você está perto de mim Tô ok Você não vai me fuder que eu sei Deixa eu virar aqui pra pegar aqui a nota Isso Isso Aí ó Chupou meu braço seu merda Você não vai me pegar Arrrr Amabi 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 fudido Amo eu estou fudido Ai caralho Você consegue tudo Filho da puta não está na minha esquerda Não está na minha esquerda Não está na minha esquerda Tá não tem nada aqui Ah ele está atrás de mim cara Nenhuma nota cara Olha só mano Slender eu sou Tá eles disseram que não dá pra você correr Ah fudeu então né Eu sou uma vaca Que tem olhos de luz E E anda de pé com duas patas E eu vou ganhar pode ter certeza É Eu não entendo porque que o Slender não me matou logo direto Tá ligado Eita Aquilo não era o Slender Tá Eu já não vim aqui Ah eu vim aqui Eu já tinha vindo aqui Cala a boca Slender Se for você né Se for você né Desculpa Desculpa Por favor Calha a sua boca É eu não sei né A gente é meio burro né cara Quando a gente está perto de um inimigo E a gente está com medo E percebe que a gente é indefeso A gente não deveria ficar com raiva E falar pra ele calar a boca Porque senão você pode deixar ele com raiva Tá ligado Sem ser o Slender Tem porra nenhuma no caminhão Valeu Sua vagabunda Hum Travada tensa Travada tensa Travada tensa Porra só tem árvore nessa floresta Tá até que tem sentido né Mas Mano Vambar esse seu tanque de De óleo caminhão Pirulito que bate Bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gostar dela sou eu Pirulito que bate bate Por favor não não tem Hum Por algum motivo a minha lanterna apagou Ui Dudu 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 Fode daqui filha da puta Não vi ninguém Mas eu vi uns trondo Isso O seu nem já está saindo Relaxa Empurra empurra vai Não, meu quinto Relaxa Foge Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não estou te ouvindo Lalalalalala Tá muito tenso A parada é tensa, maluco Termômetro Mo Mômetro Fudendo Vou enfiar um cacto no cu desse Slender Um cacto Do Minecraft Que é quadrado Tem espinhos Vou entalar aquilo no cu do Filho da puta Tem ali, tem ali Me diga o que tem Não, voltei Ah cara, eu vou morrer aqui Eu vou morrer aqui que eu sei Fudeu, cara Filho da puta Atirei o pau no gato Toto Toto Ah Ah Não, eu precisava de mais duas notas Duas Foda-se Slender, filho da puta Bom Eu não vou mais jogar Porra, mano Eu não sei se você consegue perceber, cara Mas eu sinto minha mão tremendo, caralho Bom Caralho Não Eu não gosto do Slender Acabou Ai, ai Bom Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal Se você gostou do vídeo Sério Por favor Avalie aí embaixo Tá Deixa um gostei Se você não gostou Só que Comenta aí embaixo Por favor Mas por favor Mas por favor Considere simplesmente a parte que Envolve a qualidade de vídeo Em relação a imagem e áudio Não ao próprio vídeo em si Pois Isso vai de questão De opinião em opinião E opinião você não se discute Você pesquisou por esse vídeo Você viu ele E tinha a ver com o seu assunto pesquisado Então Se realmente gostou Por favor Não se esquece de favoritar Isso ajuda pra caralho Mas se você quiser Num favorito Então é isso, pessoal Muito obrigado Pela sua visualização Vou deixar aí Na descrição O link de um vídeo Que vai estar Mostrando como Faz o download dele Não é meu É de um amigo É meu O Vinicius Aliás, muito obrigado Por ter feito esse vídeo E Gente, eu espero vocês No próximo vídeo Falou Filha da puta De Slender Vou enfiar um cacto No cu desse viado